Bom dia, meu Portugal Bom dia, praias do sul Santander e Carvalhal Pó do mar é mais azul Praia de Sines famosa São Dóquios fica-lhe ao lado Praia do Norte, Formosa E o Porto couro encantado As praias do Alentejo Mandam-te um beijo nas ondas do mar De dia são oio puro E à noite eu juro Que a lua as vai praviar As praias do Alentejo Mandam-te um beijo nas ondas do mar De dia são oio puro E à noite eu juro Que a lua as vai praviar Mil fontes têm rio e mar Melides têm uma lagoa Pra quem gosta de nadar Comforto é uma praia boa Há outra avisa mocheira Ai, vado, vi outras mães Todas as praias de primeira Com seus encantos reais As praias do Alentejo As praias do Alentejo Mandam-te um beijo nas ondas do mar De dia são oito E à noite eu juro Que a lua as vai praviar A minha costa encantada Apenas falta uma joia Toda da arame cercada Pólio da praia de troia Quem quiser aproveitar Toda a paz que se ele emana Há de peça vesicar Toda a costa além de jana E as praias do Alentejo Mandam-te um beijo nas ondas do mar De dia são oito E à noite eu juro Que a lua as vai praviar As praias do Alentejo Mandam-te um beijo nas ondas do mar De dia são oito E à noite eu juro Que a lua as vai praviar De dia são oito E à noite eu juro Que a lua as vai praviar